Guto, você trabalhou muito com, até chegar no ponto como treinador principal, com atletas jovens, sub-17, que chamava-se juvenis e coisa e tal, com a base. O que você acha, como é que você idealiza, você imagina que seria um grande trabalho de base para um bom time, um time estruturado, como é que seria o grande trabalho de base? O que você recomendaria nisso aí? Bom, eu acho que no Brasil nós temos alguns exemplos de bons trabalhos de base. Quem, por exemplo? Eu acho que o próprio Internacional desenvolve um bom trabalho de base. Acontece que no meio dessa estrada, existem algumas curvas bastante acentuadas aí, que o trabalho acaba se perdendo por aí. Que é encontrar o espaço no momento certo lá em cima para lançar o atleta, ponto um. Eu acho que um grande trabalho de base passa por uma metodologia qualificada. E metodologia não é só sistema tático, é principalmente desenvolvimento de fundamentos, qualificação de fundamentos. E não é só fundamento de habilidade de domínio e passe, mas uma coisa que no Brasil se trabalha pouco também, marcação, noção de marcação zonal. Eu acho que uma das grandes perdas do futebol brasileiro foi o famigerado 352, que acabou gerando, dentro do futebol brasileiro, a valorização de uma marcação individualizada.